A gente que eu vejo isso, cara. Mas tá bom, tá bom. O importante é que eu tentei, né, cara? Não, eu já enfrentei o boss, eu não preciso dessa dica, não. Opa. Pô, sério mesmo, teu PC não roda, não? Pô, que droga, Supreme. Tu ia gostar, cara. Esse jogo é maneiro pra caramba, cara. Mas posso te dar uma recomendação da hora? No dia que você puder jogar, cara, você não faz igual eu, não. Você vai pesquisar sobre o jogo antes, senão tu vai passar o mesmo sufoco que eu tô passando. Porque o jogo, ele não te dá dica de jogabilidade, ele não te ensina basicamente nada. É uma simulação mesmo. Sabe? Porque ele te pega, o jogo ele te pega, ele te joga dentro do lugar que você tem que fazer as missões. E não te dá dica nenhuma. Tanto que eu acabei de descobrir que os locais onde eu tenho que pegar o manual, no caso a receita, que é o nome que eles dão aqui, pras armas que eu quero, pra ser mais forte dentro do jogo, eu não tenho acesso mais. E se o jogo avisasse pra mim, eu de repente não teria passado por isso, tá ligado? Se o jogo falasse, ó, você vai sair dessa área aqui, mano, você já vasculhou tudo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Aí agora eu quis voltar e descobrir que não dava. Isso significa que ele não vai mais transmitir. Aquele canalha sujo tá se escondendo num canto escuro e ele vai sentar lá e espera que os robôs me matem antes que eu o encontre. Ele disse que tá com mó saudade, disse que sonhou com você e tudo. Ah, ele aí, ó. Na verdade foi um pesadelo. Passe algumas informações sobre o teatro. O teatro Maya Plisetskaya foi fundado na instalação em 1948. Foi o primeiro teatro do mundo a usar robôs como artistas. É o teatro mais famoso da União Soviética. E os ingressos são bastante difíceis de encontrar. Que da hora, meu filho, que bom. Então é para os ricos e poderosos. Você não faz ideia. Antes que o teatro fosse totalmente robotizado, Os membros do partido ordenavam que as melhores bailarinas da União Soviética fossem transferidas pra cá. Mas depois que os artistas foram substituídos por robôs... Depois de numa próxima oportunidade, se esse jogo ainda tiver alguém de pés... Depois assim, daqui a um ano, né... Aí eu tento jogar ele de novo, pegando essas armas mais poderosas pra poder eu ver qual que vai ser. Pode me dizer algo mais útil... Porque realmente jogar nesse modo pesadelo tá difícil. Ainda mais sem as armas, tá sendo um pesadelo pra mim. Assim como o estudo do comportamento dos robôs e das reações humanas a isso. Não tenho dados de combate. Entendi, entendi, Kratos. Como é que o Petrov conhece tão bem esse teatro? Uma vez eu sonhei que ele sumia. Eu tinha levado ele no... Eu morava em Rocha Miranda. Eu tinha me levado ele no centro de Rocha Miranda, o bairro que eu morava. É, tô cagando pra ele. E... Vamos lá, vamos ver no que vai dar. E ele sumia. Caraca, eu fiquei maluco. Autorização. Major Nechaev, codinome. O Andorinha tem uma velocidade de ataque melhor. Apesar do alcance não ser grande. O cara, eu vou fazer o seguinte. Já que eu... Já que eu não tenho muito... Eu vou desmontar esse machado principal. Eu vou botar... Vou ver a Andorinha no que vai dar. Primeiro só ver o status dele. Então, o que vai ser, Major? O que vai ser? A gente vai desmontar... O machado. Isso que vai ser. A gente vai desmontar o machado. Né? O sueco. E vamos criar a Andorinha... A Andorinha... Não, Dona Raposa. A Andorinha. A Dona Raposa. A gente vai criar a Dona Raposa. E eu vou fazer o máximo de melhorias. Eu tô bem, Kratos. Eu tô bem, cara. Eu tô de mudança, né? Tô indo pra uma casa nova. RB pra pegar a Dona Raposa. Agora vamos fazer a Melhoria na Dona Raposa. Já que é... Tipo, a arma de corpo a corpo nível 2 do jogo, né? E é o que eu tenho de melhor. Vamos melhorar ela o melhor que eu puder. Melhoria. Dona Raposa. Vamos lá. Melhoria de lâmina no Dona Raposa. Não dá. Melhoria de nível 2. Melhoria de nível 3. Melhoria de nível 4. Ponto. Dona Raposa tá com nível 4. Cop. Alça. Aumenta a velocidade do ataque. Aceleração de recarga. Ah, vamos lá. Melhoria. Ainda bem que eu tinha material pra caramba. Lá no... No sueco. Igual esse material todo tá sendo usado aqui, ó. Ah, não vai dar pra poder botar esse. Mas tá bom. Eu tô com nível 4, que é o mesmo nível de antes. O ataque tá com a velocidade máxima. O alcance é curto mesmo, porque é o machado mais curto. Dando de carga tá quase no nível máximo. E a velocidade de recarga tá no nível máximo, o que já é bem melhor do que o outro. O outro tava bem equilibrado no meio. Esse não, esse já não tem um equilíbrio tão grande, mas tem três itens que tão bem próximos ali do final. Vamos ver o que que isso daqui vai me ajudar. E conforme eu matar mais robôs agora, eu vou conseguir fazer mais coisas com esse tramboio. Salve. Galera safada aí como... Ah, geladeira. Sim, sim, verdade, Kratos. É a geladeira safada. Ela já falou um monte de putaria pra mim. Chamei até minha mulher pra poder ouvir. A piranhagem da geladeira. Elevador. Tá do outro lado. Tem um amigo também. Esse aqui tá embaixo. Sai capeta logo no começo do jogo, né? Maneiro, né? Sai capiroto. Sai capiroto. Pior que é mesmo, Kratos. Lembrou. Sai pra lá, capiroto. Porra, era pra poder ele pegar essa peça, né? Aqui tem uma porta. Fazendo só o L aqui, ó. Você pode me escolher como uma parceira de conversa. Pra ver se eu descubro algumas coisitas aleatórias. Você é como um cachorro. Seu mestre fala pra pegar alguém e você vai direto na garganta. Só me faz o favor de ser... Pobrinha, não. É sem fios desencapados, pô. É uma armadilha. Filho da puta. Ainda vou te pegar. Aguenta firme, camarada Major. Vou tentar reduzir a carga. Caraca, lá os meus. Vão atacando o outro. Olha isso. Você está bem, camarada Major? Olha lá. Muito pior. Ele não faz fugir de mim. Só porque eu não matei o robô. Eita, abriu essa porta aqui pra mim. Vamos ver o que tem aqui. Já que era aqui que eu ia entrar. Olha. Um baú aqui. Peguei uns itens. Cápsulas de neuromédia, cartucho de 12, polímero, neoquímica. Agora é para cá. Aqui é uma planta, né? Tá, aqui tem um bagulho pra salvar o jogo. Tem um baú dentro. Salvando dados. Vamos ver se já dá pra fazer melhorando o machado. Não, aquilo dali não é zumbi não, Kratos. Aquilo dali é o seguinte, cara. É... Quando houve o apocalipse das máquinas, né? Que o cara hackeou e fez as máquinas começarem a matar os humanos. Os humanos estavam estudando uma tecnologia. Os humanos, eles estavam produzindo uma... Calma aí, deixa eu pensar aqui pra não falar merda. Eles estavam procurando uma tecnologia... Que fosse pra... Era um experimento, talvez, pro bem social, né? Vamos dizer assim. E aí, esse bagulho mexia com... Porra, essa mulher fica falando na minha cabeça, Tentando pensar que pra falar direito, Tentando falar besteira. Experimento orgânico com vacas e tudo mais. A intenção, eu acho que real, Era fazer alguma coisa de bom pela humanidade, Com aquele treco, tá ligado, Kratos? Mas, aí, acabou que aquele... Aquela... Aquele experimento vazou do laboratório e afetou os humanos, sacou? Transformando... Se fundiu no DNA humano e transformou os humanos naqueles monstrinhos, tá ligado? Porra, era uma máquina bem violenta, né? Máquina safada pra caralho, mano. Não me parece tão pacífico assim. Emoção garantida! A peça apresenta humor requintado, Batalhas épicas, Efeitos especiais fantásticos, E um toque de drama comovente! Eu gostei dela, gostei daquela máquina. E é só isso? Não tem mais surpresas? Preparamos uma surpresa especial pra você, Em comemoração ao lançamento do Collective 2.0! Tchau! Ah, que legal! Uma horda pra poder eliminar. Não me! Não me! Eu não usei isso não, mas tudo bem 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 Caraca, maluco É chato de matar Por favor, chego mais perto Melhoria para o Charlie, vamos ver se eu já tenho o suficiente, matei bicho para cango fora O jogo virou Resident Evil 4, eu nunca nem joguei Resident Evil 4, então realmente eu não me lembro dessa parada Não, 58 ainda não é o suficiente, mas vamos dar um save aqui Eu matei o maluco ali É chato de família Já está inteira E depois de uma pessoa, ele vai fugir Lá está inteira E depois de um dia Lá está no meu corpo Eu sei que ele vai fugir Eu sei que ele vai fugir Ceja de família Está inside the ship E aqui está no meu corpo Eu nem consigo ver da onde está vindo um monstro Eu não vi aquele troço lá, calma ai deixa eu primeiro recarregar minha munição Oh, to muito forte É o que o Kratos falou aqui agora também Deve ser, vocês estão falando Mano, não vai parar de spawnar bicho mesmo não, maluco Não vou parar de spawner Você pode esfoliar... ...dor de movimento é assim Ah... 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 Pode conectar Ah... 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 Eu já lutiei ali cara, qual é o meu caminho aqui agora? Eu peguei a munição pra cacete Hum, tem uma porta aqui ó Aconteceu com elas o que? As mulheres robôs grandes, as robôs dançarinas que você tá falando Cara, por enquanto elas não demonstram nenhum sinal de ter sido hackeadas não, porque elas obedecem apenas ao doutor, tá ligado? Então elas não estão apresentando nenhum sinal de que elas foram hackeadas, elas continuam obedecendo ao doutor, tudo normal, eu encontrei com elas há pouco tempo atrás lá no jogo, sacou? Esses robôs aqui ó, se um dia você jogar, você não precisa se preocupar de enfrentar eles, a não ser que eles te ataquem, porque eles tem uma vida gigantesca e eles não te atacam se você não atacar eles, são robôs garçom, eles também foram hackeados, mas não ficaram do mal, vamos dizer assim Você só não pode atacar eles, sacou? Mas o que é que tá acontecendo aqui? Pobre Raffi Pobre Raffi Pobre Raffi Pobre Raffi Pobre Raffi Pobre Raffi O que é isso? Foi Então, aqui deu a chave Cara, agora eu não sei qual é a que deu a chave que você está falando Boas vindas ao nosso chave 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 Opa, não dá pra subir Esse aqui dava pra subir Ou seja, meu cenário de combate é só esse aqui Caramba, eu queria saber se eu consigo dar choque nesse troço Vou ficar esses troços aqui batendo Um monstro também Não seria a morrer Não é o que eu vou sair Não é o que eu vou sair Eu vou sair Não é o que eu vou sair Não é o que eu não estou conseguindo acabar com esses spawns é um monstro Ah, eu caí! Fiquei preso aqui! Fiquei preso! Fiquei preso! Sai, 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 sai! Ah, morri! Puts, grila! Não acredito que eu não troquei pra arma pra começar a trocar de cara e eu morri! É um boss! Isso é um boss, Kratos! Eu já enfrentei uns dois desses ou três no decorrer da gameplay, eles são bem chatos. Mas o que mais me atrapalha na luta contra esses boss não é nem o... Como é que se fala? Não é nem em si lutar contra o boss, não. É os outros monstrinhos que ficam sendo spawnados constantemente no decorrer da luta. Seja esses monstros que voam, tanto quanto os monstros que nascem do chão, aqueles com formato humanoide, tá ligado? É muito chato lutar contra esses caras. Ele tem uma barra de sangue bem no alto da tela. Se você ver, é uma barra branca, sacou? Branco gelo. E aquilo daria que vai diminuindo o sangue deles, sacou? Até que esse mapa aqui, ele me favoreceu, porque pela primeira vez eles deixaram... É... Como é que fala? Esse treco químico no chão... Eu vou matá-lo logo, mulher. Fica tranquilo, fica calminha. Cara, tô cansado daquele idiota perturbado. Ele fez esses robôs idiotas matarem pessoas. Agora é tão difícil encontrar pessoas suficientes pra pendurar. Muda de assunto ou cala a boca. Você me ama, Benzinho. Fala, me fala. Você poderia entrar em mim duas vezes. Vou montar. Aham, claro. Ainda mais vezes. Não vai me dar porcas. Não existe polímero suficiente no mundo que te satisfaça. Eu sou uma mulher que oferece as coisas boas, Benzinho. E elas não são baratas. Eu queria poder fazer tantas coisas por você. Mas se você quiser que ele dê tudo de mim, vai custar mais. É, eu percebi. É gostoso estar comigo, Tigrão. É, eu tô na porra da lua. Agora continua. Eu tô na porra da lua. Estou cheia de fogo. Quando essa merda vai acabar? Pra que que é isso? Ah, tá. Saquei. Precisava de porca pra fazer melhoria aqui nesse bagulho. Tá, amor. Tudo bem. Tá. Guardar a munição. Vou botar isso pra cá. Guardar esse troço. Pegar sangue. Pronto. Pegar sangue. Calma aí. Calma aí. Acabou aqui. Eu vou desmontar um treco desse aqui, ó. Desmontando. Melhoria. Pronto. Pra colocar o cartucho, ele serve já. A alça não Olha que falta aquela plaquinha ali de madeira Falta um 21, não, tem que ter 21 Eu tenho 8 Tá, tá suave A parada tá desmontada, vamos salvar esse bagulho aqui Outro cap